Olha, foi ele mesmo que disse, no BBB, o jogo só acaba quando o juiz apita. Pois é, e o público, que é o juizão do BBB, apitou pra mandar esse jogador de volta pra casa. Então, seja bem-vindo, Felipe Prio. Prio! Foi expulso, já vai logo pro chuveiro, Prio. Olha, você conseguiu um feito histórico, cara. Jogadores de futebol experimentaram o papel de torcedores apaixonados por um dia, cara. Pois é, né? Gabigol, Neymar, Vinícius Júnior, vários boleiros torceram por você e ficaram tristes com a sua eliminação. Que loucura! É, eles provaram um pouquinho da sensação que a gente tem quando tá vendo o nosso time jogar e a bola não entra, aquele sufoco desgraçado. É, um sufoco. Mas assim, será que o Gabigol ficou lá do sofá da casa dele reclamando da jogada? Tipo assim, não indica a mano não, indica a outra. Comendo um salaminho, falando, toca pro Babu, arma direita essa defesa, pô! Será que rolou isso, Prio? Eu acredito que sim. Pelo que eu vi, eles estavam muito intensos em ver o resultado logo, estavam ansiosos. Você parecia um time de futebol, a galera torcendo pra você. É que da forma que também eu fiz o meu discurso na hora da eliminação, pra me defender, eu quis meio que levar como se fosse um jogo de futebol. Eu e o Babu, lá dentro, a gente ficava discutindo muito sobre futebol. Ele é flamenguista, eu sou corintiano, então gerava muito o assunto. E a gente comentava de Neymar, Gabigol, será que o Gabigol ainda tá no Flamengo? Sério, imaginavam que esses caras estavam assistindo vocês, né? Nunca, nunca, nunca. Vocês conseguiram juntar as duas maiores torcidas do Brasil, o Flamengo e do Corinthians. Olha, Prio, a gente tem uma jogadora experiente que entende muito bem do jogo tático do BBB. É a nossa querida amiga Vivian, que chegou ao final do BBB 17 e quase conseguiu levantar o caneto. Pois é, foi quase. Mas agora a gente vai rever alguns dos seus principais momentos e eu vou tentar dizer o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. É o nosso momento de ex pra ex. Aham, show. Vamos lá, vamos às situações. Encarnando o guarda britânico mais rebelde da história. O Piong dormir aqui eu vou ficar fazendo barulho. Vai querer dormir aí de noite eu vou ficar assim, ó. Tá bonito. Ó o Piong lá. O Piong, por instante, ele achou que era uma obra que tava tendo na casa. Ele foi olhar, né, pra ver se era isso mesmo. E o que você faria, Vivian? Não, a gente aqui de fora, vocês percebem que a gente tá aqui rindo. Aqui fora a gente acha tudo engraçado. Mas pra mim que já estive lá dentro, gente, esse menino é implicante. Mas também esse monstro foi muito difícil. Ele arrasou na implicância porque você tem que ter ali uma coragem pra implicar. Porque assim, você já tá lascado no monstro mesmo, então agora eu vou implicar. Se eu tô aqui passando perrengue, eles vão passar perrengue junto comigo. Ah, eu faria o mesmo. Ah, não mudavam voto, então eu falei, vambora, vota em mim, mas aguenta eu. Eu não sou tão implicante assim não, aqui fora eu sou mais, mas lá dentro da casa não era tão implicante não. Mas você arrasou, o pessoal aqui fora gostou. Próxima situação, levando bronca do paizão pra guardar o passarinho na gaiola. Nossa, nossa. Com meus amigos, não vacilei com ninguém. Se uma pessoa tá passando uma necessidade física. Pô, para de ficar mexendo no p*** aí, cara. Bagulho esc***, bota o sapo de novo. E aí, cara, isso é uma coisa que você tem essa mania, esse cacoete ou foi só ali naquele momento? Não, só tava dando uma ajeitada. Não, mas demorou um pouco pra ele chamar a atenção, Prio. Ele pegou o ponto que eu tava ajeitando e olhou lá e eu falei, ih, pegou. Não, Prio, tu tava lá, aí depois foi e continuou de novo. Até que ele pegou e falou assim, mano, eu não vou conseguir falar com esse cara não. É porque ele devia estar tentando olhar pra tua cara e tu tava mexendo lá na coisa. Mas lá dentro é muito isso, a gente esquece completamente, principalmente nessa hora de se trocar. Ai, mania. Não pode nem ajeitar em paz. Não, eu paguei peitinho real, porque assim, eu esqueci totalmente, eu tirei a blusa quando eu vi, eu me joguei na rua. Esquece, esquece, esquece. E nessa situação, você faria igual o Babu, daria uma bronca ou você tentaria disfarçar como mulher educada que é isso? Eu nem sei, eu acho que eu não ia falar nada, porque como é que eu ia falar? É, é, amigo, é, hum, para um pouquinho. De coçar aí, rapidinho. Para um pouquinho, eu acho que eu não ia ser o Babu nessa história não, acho que eu ia virar, peraí, eu vou tomar uma água. É muito engraçado. Será que isso equivale a mulher quando quer tirar a calcinha da bunda? Com certeza, mas aí a gente fala com uma amiga. Fala, amiga, fica aqui atrás de mim. O Priol estava lá, não queria nem saber. Ah, está me pinando pipa aqui, ó. Vamos para a próxima situação. Dizendo a frase que virou um lema do brasileiro em quarentena. Ó o pijama, hein? E esse pijama? Seu corpo ficou lindo, essa cor supervalorizou. O Priol vai morrer agora. Olá, foca. Fala assim, a hora da massagem. Eu vou até ver. Eu sou dessas. Pijama, olha lá, Gabriel. Ó o pijamão. É aquela foto com o pijama rosinha. Ô, Gisele. Brow. Não é uma pantera cor de rosa? Você conseguiu deixar a Gisele com vergonha. Prisely is real, entendeu? É porque, na verdade, teve um jogo, ali vocês se votaram. Mas Prisely, em algum momento, rolou, né? Foi o primeiro beijo dessa edição. Então, assim, não dá para renegar esse shipper. Pode dizer que não deu muito certo. Mas não dá para renegar, né? Prisely aconteceu. Depois da quarentena, quem sabe? Não, não. Deixava no cantinho dela, no meu cantinho. Não, mas eu achei que a Gisele teve maior atitude, tá? De ir lá, colocar o... E ela fez isso mais uma vez. Vira e mexe, ela olhava para o Prió e falava assim, Eu estou sensualizando, hein, Prió. Estou aqui dançando, sensualizando. Eu acho que ela queria que rolasse mais. Até no quarto branco, ela queria, pô. Na realidade, tinha um pouco de provocação na Fly, né? Ela fazia um pouco para provocar a Fly. Ela fazia para deixar a Fly com ciúme. E funcionava, né? É, funcionava. A Fly ficava brava. E tu não quis mais continuar, não foi? Porque, assim, ela até elogiou o teu beijo. Não, mas eu estava bem tranquilo. Eu estava focado no jogo, né? Entendi. O professor, professor, foi focar no jogo. É, então talvez eu, nessa situação, teria me perdido um pouco, né? Nas provocações. Talvez eu não tivesse focado no jogo. Aconteceu, né? Que é de um beijinho engatada. É verdade. Mas é isso aí. Valeu, falosso. Ó, a gente falou aqui no começo que tem muitos jogadores que ficaram tristes, né? Pela sua eliminação. Mas agora, a gente vai mostrar a reação de um deles, assim que o Thiago anunciou o resultado da votação. Olha só. Compreendo abaixar sua guarda só um pouquinho e ser um pouco vulnerável. Precisava. E o motivo que vai te eliminar hoje, curiosamente, é o motivo que te trouxe até aqui. E que te fez fazer história nessa temporada. Mas acaba agora. Ai, cara. Você está eliminado. Não, eu não acredito. Não, eu não acredito. E o Ades, assim, ó. A Dybala nem se mexeu. É triste de novo. É, pô, dá uma tristeza, né? Esse sentimento. Na hora caiu a ficha, ou demorou pra você perceber que era você mesmo? Não, parece que eu estava, sei lá, eu saí de lá. Você saiu, saindo. Parece que eu tinha tomado um murro na cara e estava em nocaute. Mas aparentemente você sabia que era você. Porque você fez assim, sou eu. Ai, logo depois, ele falou, Pri, ó. É, que o Thiago, às vezes, ele vai com um discurso, daí ele muda só a... Ele faz a curva ali. Então eu fui até o final, ele faz a curva. Só que eu senti que ele começou comigo, aí ele foi pra Manu e depois ele retornou em mim. E quando ele retornou, ele retornou muito pro fundo, com tudo. Olha, o Ades ficou até cabisbaixo, coitado. Mas teve um cara que ficou feliz, sabia? Vamos ver. Eu sou bravo. Desculpa. Eu adorei, eu não tinha visto isso. Ele é tão fofo, fica até bravo. Ele é tão tadinho, ele mostrou dentro do meio. Eu mostrava pra ele, desumando. Ih, no monstro. Eu sou bravo. Eu fico assustada, gente. Gente, mas o melhor... Meu Deus do céu, gente, o pior é isso aí. Foi ele tentando gritar e não podendo. Meu filho, tá dormindo! Acho que vai rolar uma amizade aí, você e Pyong. No fundo, vocês se gostam. Sim, sim, sim. A gente conversava bastante lá, tanto de assuntos de jogo como assuntos de empreendedorismo. Eu sempre falei que ele é muito inteligente, só que quando entrava em jogo, dava conflito. Quando eram coisas lá fora, a gente pensava até em trocar ideia. Até que ele pegou até meu número pra gente bater um papo aqui fora. Aqui no jogo, vocês estavam muito focados, os dois eram os mais focados. Era respeitoso. Eles brincavam, tiravam uma onda. Não, sim, sim. Até a brincadeira do dedo era uma brincadeira que, tipo... Ele, às vezes, tava no quarto do líder e fazia tchau. Aí o Babu fazia tchau pra ele e mostrava o dedo na brincadeira. Entendeu? Mas ele é sensacional, não tenho nada contra. Aqui fora, vamos ser amigos. A gente espera a selfie. Tomaram uma cerveja, como ele colocou lá. A gente espera a selfie dessa cerveja aí, viu? Mas, ó, Pri, você ainda não teve muito tempo de ler muita notícia do que rolou aqui fora, né? Mas já deve imaginar que o mundo tá muito doido, né? Então, assim, a gente vai fazer um quiz pra ver se você tem ideia do que rolou enquanto você tava dentro da casa. É o seguinte, lá na casa, o Thiago contou pra vocês sobre a pandemia do coronavírus que se espalhou pelo mundo e tá fazendo as pessoas evitarem sair das suas casas, né? Como você acha que a Graciane Barbosa tem mantido a forma nessa quarentena, Pri, ó? Letra A, usando o marido, o cantor belo, como halter. B, treinando agachamentos na sala de casa e transmitindo tudo no Instagram. Ou letra C, correndo da cozinha até o banheiro e de volta 200 vezes por dia? Letra C. Letra C do banheiro? Errou! Errada, é isso. Você tá fazendo agachamentos na sala de casa e transmitindo tudo no Instagram. Mas, ó, vamos pra próxima. Quais são os únicos lugares do mundo onde as pessoas ainda não sabem sobre o coronavírus? Letra A, submarinos nucleares em missões secretas. Letra B, as casas do Big Brother na República Tcheca e na Bulgária. Ou letra C, as casas dos meus vizinhos onde as pessoas insistem em ir pra rua. Letra A... Vou chutar C. Poderia ser, mas não, os seus vizinhos estão de quarentena. Foi letra A, submarinos nucleares em missões secretas. Já pensou? Era mais óbvio essa. Um jovem acabou de ganhar um milhão e meio. Não foi você. E só vai poder receber o dinheiro depois da quarentena. Quem é ele, Prior? Letra A, o vencedor do Big Brother Tailândia. Letra B, o vencedor do Mr. Bumbum Brasil. Letra C, um londrino de 18 anos que comprou uma raspadinha premiada. Tempo. Vou chutar a letra B. Errou, cara. Já pensou? É um londrino de 18 anos que comprou uma raspadinha premiada. Prior, olha só. A gente tá acostumado a te ver lá no BBB pensando em estratégia, contando aqui, ó. Mantendo uma postura de durão, né? Mas agora chegou o nosso momento porfura. Êêêêêê! A gente vai ver algumas fotos suas e da sua família. Aí você conta pra gente quem e quais são as histórias por trás dessas fotos todas que a gente vai mostrar. Pô, que legal. Olha aí, Filipinho. Cadê ele? É lá em Ubatuba. Tá meu vô à esquerda, meu irmão no meio, minha avó e eu da direita ali. Teu irmão é mais velho? Meu irmão é mais velho. Três anos mais velho. Tá com cara de... Meu vô é... Meu vô... Uma curiosidade. Meu vô é a única pessoa que ficou mais velha e não precisa mais... Caramba! Não sei como. Ele diz a teoria dele que não precisa mais. Mas ele chama você de Filipe mesmo. Às vezes ele joga. Às vezes ele joga. De boa, né? Você é um cara muito família, você é muito colado com o teu irmão. Como é que é a sua vida? Sim, sim. É que meu irmão agora ele casou, no caso. Eu moro aí com meus pais e ele casou, então ele tá morando com a esposa dele. Mas a gente é. Vai jogar bola junto, protege muito um outro. A gente é bem família. Vi no Instagram que você é bem baladeiro. Quando você volta das baladas, você volta pra tua casa que estão os seus pais. Aí você volta comportado. Porque eu fiquei lembrando agora da minha época que eu morava com meus pais. Se identificou, né? Quando você chega assim, porque você acelera bem, hein? Às vezes eu tô na monta do palhaço. Aí chega lá, deve uns expor. Só às vezes. Só às vezes. Quando eu não entro pela janela do... porque eu moro no primeiro andar, né? Aí eu escalo e entro. Aí uma vez meu irmão tava morando lá, ele e a Celi, que é a esposa dele. Cheguei abrindo. Ele disse, ladrão, ladrão. Sou eu, sou eu. Fica quieto, fica quieto. Cadê a próxima? Pô, que legal. É teu pai? É meu pai. Com os joelhos sempre zoados. Aqui eu canto pra ele aquela música. Se os joelhos não doessem mais. É o melô do Ronaldinho. Meu irmão na direita, com a camisa do Coringão. E eu, à esquerda, também com a camisa do Corinthians. Desde pequeno, você jogava no futebol? Sim, é no Clube Espera. No Clube Espera, que é um clube ali na Zona Norte de São Paulo, na Marginal. Você quis ser profissional mesmo? Então, na realidade, meus pais nunca me influenciaram ao ponto de ser, quer ser, vamos... Só que em determinado momento, algumas pessoas já me levaram na portuguesa pra fazer teste. Só que eu tive um problema que eu demorei muito pra crescer. Eu tive o estirão com 17 anos, 18 anos. Isso me atrapalhou muito, eu acredito. Porque eu jogava de zagueiro, o zagueiro baixo não existe, entendeu? Uhum. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima foto. Ó, ele já tá mais velho. Olha aí. É onde eu comecei teu estirão. Agora que eu vi que é tu. É. Caraca, eu demorei. Foi aí, eu tava no terceiro começo de aula, eu comecei a crescer. É o meu melhor amigo do lado esquerdo. O japonês ali é o que tá fazendo minhas mídias todas do Big Brother que fez. Aquele? Então, ele é o expert em Photoshop e Facetune. Ele manda muito, ele é muito inteligente. Gente, ele arrasou em todos os filtros, tudo. Inclusive, essa foto eu achei super... a cara de malhação, assim. A velha na sala toda da malhação. Tô com o brinquinho de jogador, ó. Brinquinho de jogador. É, umas duas orelhas. Um abração total, gente. Tu já tá arregalando os olhos igual quando tu ficava bravo lá. Porra! E essa galera, as meninas também, todas são tão amigas até hoje. E nessa foto aí, dessas meninas, teve alguma que já teve um aferzinho? Tipo Gisele. Pior que todas aí, eu... são amigas mesmo. O Bruno já tava esperando ele dizer que todas aí, ele tinha que ter um relacionamento. Faltou a Estelinha, que é uma amiga minha. Ela estudou comigo desde pequeno que eu perdi o bebê com ela. Não tá na foto, mas é a minha amiga desde pequena. Olha aí, Dani! Tua mãe, maravilhosa. Sou eu com o cabelo bem penteado. É mesmo, tu tá com o cabelo... Com a peruca dela de bala. Minha mãe. A Cristina. Eu, de cara, bati o olho e já sabia que era tua mãe. Porque as mães, elas viram famosas, né? Porque vocês falam tanto das mães lá. A tua mãe também virou um personagem desse Big Brother, mesmo sem estar participando. Postava foto, com plaquinha. Minha mãe é demais. E aí, quando você ligou pra ela, quando saiu, o que ela falou? Porque eu liguei muito, pô, dava pra ganhar, dava pra ganhar. Meio que me sentindo mal. Aí meu pai, foi o maior paredão da história do Big Brother. Olha o que você conquistou. Ele falou dos vídeos dos jogadores. Aí eu não choro, mas ali eu... Ficou mais animado, ficou mais feliz. Não, pô, chorei, tirei, aí eu desabei. E agora que tu tem milhões de seguidores? Tá amarradão? Pô, muito legal. Você já me deixa algum story? Você entra online numa live, 32 mil. Caramba. Sério? Agora... A minha vai 200. Eu entrava, tinha três. Eu falo, acorda sua mãe pra ver também aí. Vai, me ajuda aí. Mas é responsabilidade, viu, Priol? É muita gente ali pra você se comunicar. Sim, meu celular, pegaram meu número, pegaram. Tá, que eu não consigo mexer. Então aproveita, porque esse é o momento mesmo, entendeu? Sim, sim, sim. Faz aí os editores. Tem que ir aqui, dar o exemplo. E você postou até um story também, de um direct com o Neymar. Sim, sim. Foi legal pra caramba. Que já rolou ali um papinho. Foi legal pra caramba. Quem mais que me mandou mensagem? Falou que tinha falado com a Anitta também. A Anitta me mandou um... No Instagram, aí ela mandou o número dela, no WhatsApp, chamando pra uma festa na casa dela. Mó gente boa. Ó, que mania. Aí a família dela também... Já vai se enturmar. Priol, Priol zoando. Foi bem legal. Bem simpático. Pena que agora você vai ter que ficar confinado na sua casa, né? Até acabar essa história toda. Deus quiser, isso acaba logo e aí você vai poder festar muito. Sim, sim. Mas ó, gente, tá acabando o nosso papo. Poxa, Priol, muito obrigada. Parabéns pela coragem. Obrigado a vocês. E a gente sabe que a gente precisa ter muita coragem. Muita força de vontade pra se inscrever, pra participar. Obrigada também a você que assistiu. E já sabe, né? Se inscreve aqui no nosso canal, deixa seu like. Aqui deve se inscrever. Embaixo comenta, compartilha, faz tudo o que tem direito, por favor. Muito obrigado, Priol. Muito obrigado, galera. Não esquece que toda semana tem vídeo novo com o Eliminado do BBB. Então você que é fã do programa, pode aproveitar essa quarentena pra maratonar aqui no canal Humor Multishow. Um beijo. Boa. E até semana que vem. Beijo, gente. Vejo pessoal. Fique com o vídeo. Se cuidem. Tchau, tchau.